A busca é por um título inédito, que já teve muito próximo no ano passado. Na primeira partida da final a gente ganhou na casa do adversário, né? E acabamos perdendo o outro jogo em casa e acabamos perdendo o título nos pênaltis. A lembrança é de quem fez parte daquele time e hoje segue como uma peça importante do retrô. E Guilherme Paraíba não está sozinho nessa. 11 jogadores que foram vice-campeões estaduais no ano passado seguem vestindo a camisa da Fênix. Seis deles costumam aparecer entre os titulares. Hoje a gente já chega mais experiente, né? A gente já vem de uma final passada e assim, ficou um grupo, né? Ficou assim, uma base e chegou uns caras experientes e está nos fortalecendo ainda mais. E vamos chegar forte para essa final. A motivação para conquistar o título inédito do pernambucano é ainda maior para quem estava no elenco do ano passado. E a manutenção da base do time é um dos trunfos do retrô para chegar ainda mais forte às finais. Mesmo se a gente não tivesse contratado ninguém, eu tenho a certeza absoluta que a gente chegaria mais preparado pela manutenção do trabalho. A gente sabe que isso é muito importante no futebol. E pela maturação da equipe e dos jogadores. Só que além disso, conseguimos contratar diversos jogadores com muita qualidade, com muita experiência, como é o caso de Fernandinho, Romulo, Jonas, Jean, Luizinho. Sob o mesmo comando de Diculey, Jean, Guilherme Paraíba, Renan Dutra, Radley, Gustavo Hermel e Giva começaram a semifinal contra o Salgueiro e devem continuar entre os titulares. Dos reforços que chegaram neste ano, Fernandinho foi poupado na última partida. Mas já está treinando normalmente e vai para o jogo. Até porque é decisão. A equipe do Retron é uma equipe que chega muito mais experiente, muito mais forte, sabendo muito bem o que quer e com a capacidade que me deixa surpreso a cada jogo, porque essa equipe está tendo uma evolução muito rápida.